É o bloco dos amigos, bebê! Diz a Mari que liga, ela só vem com xereca! Pega um pique, pega um pique, ó! Machuquei, machuquei! A chota da parte, é lá, geme bem, e pede replay, machuquei, machuquei! Machuquei, 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 machuquei. Machuquei, 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 machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Chota da base, ela geme bem e pede em repente Machuquei, machuquei, é agora o blog É agora vou tomar, toma, toma Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Calma mochilinha, derrela não Poxa do P5, vence a ra da começão Calma mochilinha, derrela não O seu momento é agora, no Iblaza, bla, bla Ela passa a loucinha, do João Grandão Ui, ui que visão, ui, ui eu que visão Ui, ui, ui que visão, ui, ui que visão Ela passa a loucinha, do João Grandão Passa a loucinha, do João Grandão Passa a loucinha, do João Grandão Passa a lua, passa a lua, passa a lua, passa a lua, passa a lua Pela Passa a lua do João Grandão Deixa eu não surir, não surir, não surir E me rala e gosta dessa, hein Vai, ele pega fogo, vai, ele pega fogo O ADN gosta, hein Eu tenho a conta do Andalete Pois o Pc começa a rar, né, com o Pc Pois o Pc começa a rar Ela passa a lua do João Grandão Passa a linguagem, matata sua limão Passa a linguagem, passa a linguagem, passando É um 01, vintinha Não perde o darp, não perde não, não perde não No swing, no swing É lá que vou pujava, é lá que vou pujava Adora sentar o pexinho tatuado É lá que vai pujava, é lá que vai pujava adora sentar, num rugidinho, tá? Te boto de goss boto de goss E aqui do celda, voa o paledão, panela o paledão, a cor do paledão Não sugi, não sugi de novo Ela quer vá pro rabo, ela quer, olha pra galera da blog e fala assim Ela quer vá pro rabo hoje no baile, né? Agora cê tá no pretinho tatuado, a dor nasce A gente bota o de cortes, toma, toma A gente bota o de cortes, pega o todinha É só bucetinha, vai, é só bucetinha, vai É só bucetinha, vai, é só bucetinha, vai, é só bucetinha É pra mim, nossa, deixa aí, vem, 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 vem É só bucetinha, vai, é só bucetinha, vai Ela só vem, essa barra é perigosa, vei A segunda do swing, no swing, no swing, no swing Piscina um grelho, deixa eu ver, deixa eu ver Piscina um grelho, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E hoje nessa hora, desce o pulo lá Deixou meu piscino pelo, deixou bem Machuquei, machuquei A chanta na parte, eu longei-me bem Fala assim pra ela, eu machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, machuquei É isso aí, tá? Machuquei, 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 machuquei Ela não anda, ela destila Ela não anda, ela destila Bota na favela de chato, o curso faz a briga Bota na favela de chato, o curso faz a briga Ai, 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 ai É o Pony que bota na chota É o Pony que pega a face e solta É o Pony que bota na chota É o Pony... É o Pony, passa no baile, passa aí, vai, vai Leva no swing, leva no swing Ela não anda, ela desfila Olha como ela passa, velho Cheia de barrinha Leva no swing, leva no swing Quem tem isso Ai, ai, quem tem isso Que tem isso Ai, ai, ai Que tem isso Ai, 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 que tem isso Ai, ai, que tem isso Tá o zero, um, 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 um Um swing, um swing Na minha tribo não tem dança na chuva As fates jogam a tcheca, não 35 do vulga, na uga Na minha tribo não tem dança na chuva As fates lá Toma-toma, toma juca Toma-toma, toma juca Toma, toma, toma! Toma, toma 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 No swing, no swing... Em cima da XRE Na flor ia cita que a dinona da XRE Pode sacanhar na chapa 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 Pode sacanhar na chapa